Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. E hoje nós vamos para mais um vídeo de seleção. Perfumes para o Réveillon, só que dessa vez nacionais, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E bora então para o vídeo. Gente, eu fiz uma seleção de perfumes importados para o Réveillon, que na minha opinião, são legais para usar no Réveillon. E agora eu vou mostrar aos nacionais que eu tenho a mesma opinião, que é bom para usar no Réveillon. No entanto, assim, tem muito mais. Eu peguei, assim, dois de cada para fazer aqui uma seleção menor para vocês, mas tem muito mais por aí, tá bom? Eu estou aqui novamente com a minha semi-joia da Jewels Lari. Eu vou deixar de novo aqui o link do Instagram dela e se você quiser ir até lá, visitar e tal. Tá vendo, gente? Ó, vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha que... Ai, gente, é muito fofo. É muito fofo, uma qualidade incrível, tá? Muito bem. Bora então para o vídeo? Bora para o vídeo. Eu vou iniciar... Trovão, começou a chover. Eu vou iniciar com o Boticário. E o primeiro que eu trago para vocês é o Love Lily. Gente, eu amei esse perfume, tá? Eu recebi recentemente, não faz tempo, né? Vocês acho que até viram aí a chegada da caixa do Boticário, de algumas coisas que eu havia comprado. E eu amei esse perfume e acho ele... Ai, delicioso para ser usado em eventos como o Réveillon, tá? É um floral, gente, delicioso. Se você tem, pode ir de Love Lily porque é maravilhoso, tá? É o primeiro... É a primeira indicação. Depois eu vou para Avon. Avon, gente, eu trouxe o meu Farway preferido, que é o Glamour, tá? Farway Glamour, gente. Ele é um perfume mais doce, tá? Ele é abanilhado, ele é doce, mas ele é ótimo. Gente, delicioso. Acreditem, é delicioso. E o custo-benefício, então, meu Deus, né? Boa projeção, boa fixação, bom preço e fragrância. Então, quer dizer, ó, se você tem o Glamour, manda ver. Farway Glamour da Avon, tá? Delicioso. O outro que eu trago para vocês é da Eudora. Recebi também há pouco tempo e já trago aqui porque acho que ele tem tudo a ver com o Réveillon, gente. É o La Victoria EDP, tá? É elegante, é levemente atalcadinho, é delicioso. Delicioso, tá? Delicioso a cara do Réveillon, tá bom? Se você gosta desses perfumes mais atalcadinhos, tem nota de íris aqui, gente. Uma flor super elegante. É delicioso, tá? Fica a dica aí pra vocês. Se vocês quiserem um perfume elegante para o Réveillon, este pode ser o seu perfume. Delicioso. La Victoria EDP. Aí eu trago um da Natura, gente. Este aqui, ó, Biografia Caminhos. Eu sei que a Natura descontinua este perfume, mas você ainda encontra nas plataformas de venda, tá? Tem ainda alguns consultores que ainda possuem este perfume pra vender. Então, gente, é delicioso. Ele vai na vibe do Idoli, tá? Ele tem a pera, ele é muito na vibe do Idoli e é delicioso. E é a cara do Réveillon. Então, fica a dica. É um floral mais aberto pro Réveillon. Já tem um atalcado, tem um que é mais abaunilhado, né? Esse aqui é um pouco mais aberto, tá? E aí eu trago pra vocês da Jequiti. Da Jequiti eu escolhi, gente, o Ana Furtado, tá? Este perfume que vai na vibe do Mijor e é um perfume, assim, que você pode, na verdade, utilizá-lo em qualquer época, em qualquer evento. Mas, assim, ele é um floral elegante. Então, na minha opinião, assim, vai muito também bem pra uma festa de Réveillon, tá? É delicioso, gente. Vocês podem apostar. A Jequiti, ela tá vindo com perfumes muito bons, muito bons mesmo. E este daqui é um deles, tá? Delicioso este perfume, tá bom? O próximo que eu trago pra vocês é... Vou voltar no Boticário. É o Queen Vanilla, gente, ó. Da Nativa Spa. Esse aqui, tá? Este perfume. Gente, ele é abaunilhado, mas ele tem aquela baunilha mais balsâmica. Não é doce. Ele é adocicado, mas ele não é aquele perfume doce, doce melado, tá? Ele é uma delícia, esse perfume. Eu gostei demais. Eu testei ele, ele ficou... Opa! Ele ficou na minha pele aí em torno de 6, 7 horas. Então, eu gostei bastante desse perfume. Acho que vale a pena conhecer, tá? Não é uma linha das mais caras. Então, é... Vale a pena, tá bom? O próximo que eu trago pra vocês é um lançamento da Avon desse ano. E eu amei este perfume. Que é o Surreal Magic. Este daqui, gente. Olha. Ó. Gente, esse perfume, ele vai muito na vibe do Good Girl Leger. Ele é delicioso. Delicioso. Tem uma ótima fixação e projeção. Então, ó. Fica a dica aí da Avon, gente. Custo-benefício, perfeito. Tá? Perfeito. É barato, delicioso a fragrância e ótimo desempenho. Tudo que a gente precisa, tá? É o Surreal Magic da Avon, tá bom? Outro perfume, só que dessa vez da Eudora, é o Kiss Me Rosé. Este perfume também, a Eudora descontinuou, gente. Mas ainda dá pra encontrá-la nas plataformas. Por isso que eu tô trazendo pra vocês. E ele vai na vibe do Chuan Chuan Vip Rosé. E é a cara do ano novo, tá? Eu já usei bastante esse perfume. Ele é delicioso. É um floral aberto. Bem aberto mesmo, tá? Delicioso, gente. Vai muito na vibe de Réveillon, de festa de Réveillon, tá? Chuan Chuan Chuan. Oh, Chuan Chuan. Kiss Me Rosé. Vai na vibe do Chuan Chuan Vip Rosé, tá bom? É este aqui, da Eudora. Delicioso, gente. Outro que eu trouxe pra vocês, da Natura. Também um lançamento deste ano, tá? O Luna Confiante. Gente, esse perfume é bem elegante. Ele até me lembrou um pouco o Una Artisan, que é um outro perfume que também combina com Réveillon, mas não trouxe aqui, escolhi dois, escolhi esse, tá? Então, é um perfume delicioso. Também é um floral, uma coisa mais aberta e bem elegante, tá? Então, fica a dica. Luna Confiante. Acho a cara do Réveillon, tá bom? E um outro que eu trago pra vocês, último, mas não menos importante, da Jequiti, que eu amei esse lançamento, que foi o Rebeca Abravanel Radiante. Tá vendo? Esse aqui, gente. Ele é um floral, é um pouco mais fresco, mas não é cítrico, tá? Não é cítrico. Então, é um perfume assim que eu achei delicioso. Delicioso. Se você for passar o Réveillon na praia, se você for pra uma festa mais descontraída de Réveillon, este aqui pode ser o seu perfume, tá? Porque ele é, como o nome diz, radiante, tá? É uma delícia, tá bom? Então, essas foram as minhas dicas, os meus dez escolhidos pra passar pra vocês. Lembrando que, obviamente, tem muito mais, né? Tem muito mais perfumes aí que dá pra usar no Réveillon. A gente faz uma seleção, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo se for possível, tá bom? No mais, eu agradeço demais a companhia. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau.